O que é o artesanato do Maranhão? O que é o artesanato do Maranhão? O que é o artesanato do Maranhão? Essas redes sociais, as mídias sociais como veículos de comercialização, eles podem estar 24 horas comercializando. Exatamente. E, evidentemente, hoje é o encerramento do evento e será realizada a apresentação por dentro do CEPRAMA, onde na ocasião os participantes irão conhecer um pouco da história do CEPRAMA. E eu vou perguntar ao senhor o seguinte, começou desde segunda-feira, dia 14. Sim. Começou segunda-feira, dia 14, concurso técnico de empreendedorismo para PESAMOS. O Maranhão todo veio participar? Bom, na verdade, a gente está em processo de mapeamento. O turismo do Estado, nós somos signatários do programa de regionalização. Para os teus ouvintes entenderem, o programa de regionalização foi o programa do Ministério do Turismo que dividiu os estados brasileiros em regiões turísticas. Aqui nós convencionamos a chamar de polos. Nós temos 10 polos e 54 municípios turísticos. Esse mapeamento é feito sempre depois das eleições, tanto de prefeito como as majoritárias. E, a priori, nós trabalhávamos só com esses 54 municípios, esses 10 polos. Só que o artesanato maranhense é muito rico. Por exemplo, São João dos Patos não pertence a nenhuma... não é um município turístico, não está em nenhum dos polos. Mas nós mapeamos essa produção artesanal do Maranhão, um processo que não para, ele continua sendo mapeado. E, respondendo a tua pergunta, a nossa equipe de qualificação desenvolveu uma plataforma EAD que permite artesãos de todo o Maranhão possam participar desses treinamentos. Então, onde já está mapeado, se eles não puderem estar aqui em São Luís, em loco, eles vão poder acessar do celular mesmo, através da nossa plataforma EAD, esses cursos que estão sendo ofertados para os artesãos locais. Entre os cursos ofertados estão técnicas de empreendedorismo para artesãos e mídias sociais para promoção do turismo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desses cursos. Então, a gente ouviu, para não ter um modelo impositivo de trabalho com esses artesãos, a gente fez umas escutas locais e a gente ouviu essas demandas. Os artesãos preocupados, ainda mais agora que só se fala em metaverso, que a gente vai mudar de vida totalmente. Esse mundo, como a gente conhece hoje, ele vai ser modificado. Então, a gente preparou com muito carinho o nosso setor de qualificação, que é um setor premiado. A gente tem tido muito destaque na qualificação profissional. Nós preparamos um curso que prepara esses artesãos para estar no mercado digital. Como eu falei ainda agora há pouco, o CEPRAM tem um horário de funcionamento. Mas esses artesãos vão poder ficar 24 horas comercializando, a partir do momento que os produtos vão estar nas mídias sociais e como eles podem otimizar essa venda através dessas ferramentas. Agora, secretário, como é que está o CEPRAM, que está recebendo justamente essa semana do artesão? A programação do CEPRAM deu uma parada ou não? Continua aberto diariamente 24 horas, 24 horas não, no horário comercial todos os dias? Ou em função da pandemia realmente deu um recuo? A gente tinha fechado no ápice, nos três primeiros picos, infelizmente, mas depois nós abrimos em um horário especial. E hoje o CEPRAM está funcionando normalmente. Quem quiser, a gente sempre fala, o CEPRAM tem muitos maranhenses, muitos ludovicenses que nunca foram ao CEPRAM. Você está procurando um presente para dar para aquela pessoa especial. Você quer ter um utensílio diferenciado, feito com muito carinho. A gente trabalha lá só com produção artesanal, com identidade local. Então, visite o CEPRAM, até por um contexto histórico lá. Lá funcionava a fábrica Câniamo, São Luís já foi a quarta cidade mais importante da época do Brasil Império. E viveu um período de texto muito forte, que está representado na fábrica Câniamo, que é o lar do CEPRAM hoje. E a participação da população é gratuita? É gratuita, chega lá. Participa muitos turistas. Na verdade, os cursos são específicos para os artesãos permissionários e para os artesãos que estão dentro do PAB, do Programa do Artesanato Brasileiro, que já tem a carteira do artesão, que dá uma série de benefícios, inclusive permite que essas pessoas possam se aposentar com o passar dos anos. Então, as pessoas que estão no PAB, que a gente já mapeou, que estão no Programa do Artesanato Brasileiro, elas estão credenciadas e, se quiserem participar, estão convidadas. E muitos turistas estão prestigiando? A gente já não está mais em um período de alta, digamos assim. A gente já está em meados de março, um período de fluxo mais baixo, mas o CEPRAM tem registrado, sim, a visitação do artesanato. É um pouco complicado. A gente tem feito sensibilização, Ives, com os guias de turismo, para que eles não impede de virem para cá para o Centro Histórico, mas que eles passem no CEPRAM, que é o Centro de Produção Artesanal do Maranhão, que é um local onde só tem produtos de identidade cultural maranhense. Por exemplo, aqui na Praia Grande, você já vê uma contaminação de produtos oriundos da China, de outros estados do Nordeste, do Norte também, e no CEPRAM não. Está tudo identificado como produção cultural maranhense. Secretário, ali o CEPRAM fica num lugar que é um pouco difícil o acesso, eu falo assim até para o turista e também para as pessoas que não têm carro, porque vão depender daqueles ônibus lá do Itaquibacanga e tudo mais. Tem algum transporte para levar pessoas que queiram conhecer o CEPRAM, como outras capitais do Brasil, tem esse tipo de programa? Então, a gente estava desenvolvendo um projeto, capitaneado pelo secretário Catulé Júnior, que era o Madre Deus Bairro Cultural. E aí a gente estava, era uma série de ações, inclusive, a questão da acessibilidade era um dos tópicos a serem discutidos e desenvolvidos. Infelizmente, nós fomos solapados pela pandemia, 30% do orçamento de todas as secretarias de gasto corrente foi para a saúde, que era para salvar vidas, numa decisão que eu considero acertadíssima do governador Flávio Dino, tanto é que o estado do Maranhão virou referência no combate do coronavírus, é o estado que menos morreu gente, nosso secretário Carlos Lula foi alçado por unanimidade à presidência do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, infelizmente, a gente deu uma travada. Mas a gente espera que agora, o governador Brandão assumindo, que esses projetos possam ser retomados e que esse tipo de pergunta que você faça tenha uma solução bastante coerente e no futuro bem breve. Olha, o programa Fala Tibira falando para todo o Maranhão, entrevistando Hugo Veiga, secretário e adjunto de turismo do Maranhão. Secretário, vamos falar um pouco dessa importância, da importância do governo, do estado, de valorizar e incentivar o desenvolvimento do artesanato no Maranhão. Porque o importante é que esse incentivo sai daqui do Maranhão e vai para o mundo inteiro, não é isso? É isso. A gente participa de quatro feiras nacionais, principalmente a Fenearte, que acontece lá em Recife, que é a maior feira de produção artesanal da América Latina. E o que acontece? É feito um edital com muita transparência, com critérios muito claros e específicos, e o estado custeia o deslocamento dessas pessoas. Já teve, na última Fenearte, que nós participamos, nós tivemos comercialização próxima de 100 mil reais. Então, assim, a gente possibilita esse intercâmbio dos artesãos locais com artesãos do Brasil todo e até da América Latina. Participamos da feira lá em Brasília, na de Minas Gerais, na de São Paulo, que são as maiores feiras de artesanato. Então, o governo do estado tem sido presente. Essa produção associada à atividade turística, a gente trata com muita seriedade. O Maranhão teve em destaque no PAB, do Programa do Artesanato Brasileiro, que está ligado ao Ministério da Economia por várias vezes. A gente nem aparecia. Então, a gente tem desenvolvido bastante. Agora, existe, Emerson, algumas dificuldades que nós temos, até questões culturais maranhenses. Eu posso falar que eu nasci aqui e fui criado aqui. O maranhense tende a valorizar muito mais o que é de fora do que as coisas locais. A gente, infelizmente, tem uma baixa autoestima que eu não sei te dizer de onde é que vem. Nós temos uma cultura riquíssima, uma história lindíssima, um estado maravilhoso, mas a gente, infelizmente, o maranhense, falo com convicção, tem essa tendência a não valorizar. Então, a gente pede para os ouvintes aqui, se você não foi ao CEPRAMA ainda, vá lá na Rua São Pantaleão, do lado do Hospital Geral, visite o CEPRAMA, compre, fomente a economia local e você vai ver a qualidade e a beleza desses materiais que são confeccionados pelos nossos artesãos. Exatamente. E tem artesãos de todo o Maranhão? Sim, de todo o Maranhão, como eu falei. Os permissionários, alguns já estão há 30 anos no CEPRAMA, até mais, mas a gente está fazendo, está tendo cuidado de fazer esse mapeamento da produção artesanal para que isso não se perca. Por exemplo, a gente pede a referência sempre do saudoso Luiz Felipe Andrés com o Estaleiro Escola, a Canoa Costeira Maranhense, ela ia desaparecer se não fosse o incentivo que ele deu com o Estaleiro Escola. Então, muitos saberes e fazeres da questão do artesanato estavam sendo perdidos se a gente não estivesse trabalhando de maneira consorciada com o PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro. Exatamente. A semana começou segunda-feira e vai até hoje. Isso. A família que está nos ouvindo agora, a mãe, o pai, quer levar os filhos, além de toda a riqueza do nosso artesanato, tem suporte gastronômico lá na Secretaria? Bom, na verdade, assim, a gente está, ali pertence a FEPA, né? Que era o antigo item, e a gente está num processo de concessão. A gente está estudando possíveis parceiros, não do prédio, mas daquela parte do fundo, onde já foi o restaurante da Dona Noca, para que a gente tente fomentar alguma questão gastronômica. Mas lá, os permissionários vendem doces de espécie, vendem alguma coisa ligada à culinária, compota de cupuaçu, de bacuri. E as crianças têm um lado lúdico, que eu aconselho os pais nesse mundo que o celular virou extensão do corpo dessas crianças, que lá tem muitos brinquedos que são lúdicos, feitos de madeira, carrinhos de madeira, enfim. Brincadeira de lata, telefone sem fio artesanal, enfim. Tem produto para a família toda. Secretário, nós sabemos que o turismo é a principal fonte de riquezas do mundo. Sim. O que a Secretaria de Turismo já está na programação para esse ano de 2022? Bom, na verdade, a gente é um período de transição, você sabe, né? Dia 31, o governador Flavidino se despede. O nosso secretário titular também, Cato Leia Junho, também se despede. Vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. Só que a gente tem um planejamento ao longo do ano que a gente espera que possa ser validado pelo próximo gestor, né? Então, a gente acredita que no dia 31 o novo governador Carlos Brandão deva anunciar a sua equipe de governo, certo? E a gente torce para que o nosso planejamento, que ele vem sendo executado ao longo dos anos, a Secretaria nunca tinha trabalhado com obras, tá? E é bom a gente frisar que esse final de semana a gente tem várias entregas em São João do Soter, em Aldeias Altas e Caxias, né? Em São João do Soter. A gente vai ter a Casa de Cultura, que foi toda reformada, e um balneário que é muito tradicional lá. Em Aldeias Altas, né? O mirante do São João Batista foi todo reformado, que é um ícone da cidade, está sendo entregue. E em Caxias, além de duas obras em dois povoados, né? Que tem balneários próximos, a gente vai estar entregando uma obra que é pedida há muitos anos, que é a Beira Rio de Caxias. Então, nunca a Secretaria de Turismo do Estado trabalhou com obras de infraestrutura turística. Na outra vez que eu te encontrei aqui, há 40 dias atrás, a gente falou das obras do programa Destino Lençóis e Delta. A gente fez obras em todos os municípios desses dois polos. Em Primeira Cruz, em Santa Amaro, em Barreirinhas, em Atins, em Tutóia, em Água Doce, em Araioses, todos... E no Caxó também, você lembra que a gente falou da pista, da sinalização? E já está passando o carro? Já está passando já. Já pode ir com a família tranquilamente, carro pequeno. Carro pequeno. Na segunda entrada, lá próximo do Sangue, não é na primeira entrada daqui para lá, é na segunda entrada, você já pode ir com o carro pequeno e você chega no Caxó sem se perder. Então, essas obras vão ficar, assim como o portal lá de acesso à Riachão. Então, a gente fez a Praça da Serpente na Litorânea, revitalizou o parquinho da Litorânea. Foram todas as obras da Secretaria de Estado do Turismo que nunca tinha trabalhado com infraestrutura civil. E a gente trabalhou a Maranhão Terra de Encantos, que a nossa campanha foi premiada nacionalmente. A gente começou a trabalhar com segmentos tipo do Kitesurf, que foi a entrevista que eu dei ano passado aqui contigo. Então, a Secretaria é muito ativa. O Maranhão voltou para as prateleiras, a gente trouxe digitais influencers globais aqui. Então, as pessoas começaram a visualizar mais o Estado. E essa gestão trabalhou muito. Já havia trabalhado muito quando era a SECTU com o Diego Galdino. O secretário Catulé Junho entrou, quando a Secretaria foi separada. E todas as ações foram potencializadas. Então, a gente não parou e espera que o governador Carlos Brandão dê continuidade. Estamos entrevistando aqui no Fala Timbira o secretário adjunto de turismo do Maranhão, Hugo Veiga. Secretário, e o interior do Estado também tem recebido esses incentivos por parte da Secretaria de Turismo? Não só da Secretaria de Turismo, mas eu penso que do governo do Estado do Maranhão. Eu vou dar exemplo de um polo, que é o polo Floresta dos Guarás, que a maior obra de engenharia civil do governo Flávio Dino, dessa gestão, está sendo feita, que é a ponte que liga Bequimão à central em cima do rio Pericumã, uma obra de altíssima complexidade, porque ali acontece o fenômeno de rias, a foz do rio Pericumã, mas a água do mar invade o leito do rio. Então, o solo que é muito instável, foi um desafio para a engenharia, mas que vai interligar Bequimão com nove municípios do polo Floresta dos Guarás. Mas ali, Wilson, tem praias lindíssimas, ali tem quilombos fantásticos, não só o Frechal, ali você tem muita riqueza, você tem banes, você tem gastronomia, você tem o acesso à Ilha de Lençóis, então, assim, ali é uma riqueza muito grande que está sendo impactada por uma obra que, em teoria, não é a obra especificamente da Secretaria de Turismo, mas vai impactar o turismo daquela região toda. Ah, com certeza. E todas as vezes que eu entrevisto o secretário de Infraestrutura, Cleiton Leto, ele se emociona quando fala dessa obra. Sim, é uma obra. Porque é uma obra de primeiro mundo. É uma obra icônica, eu digo, ela vai... Você pensa hoje, ó, você sai daqui pra Iamirinzal, que é o primeiro município, você tem que passar pela Pinheiro, terra da minha mãe, e dar uma volta de 130 km. Você imagina você cortar esse caminho e já dar de cara lá. Então, todo o processo de comercialização daquele destino lá, de evolução comercial e de acesso mesmo, ele vai melhorar muito. Então, daqui a um tempo, a gente não vai estar falando só mais, só de Lençóis, de Delta, de São Luís e de Chapada das Mesas. A gente vai estar falando também do polo Floresta dos Guarás. Secretário, eu até lhe perguntei, a última vez que o senhor veio aqui conosco, é a possibilidade de voltar a fazer aqueles grandes festivais aqui no Maranhão, porque o Maranhão é riquíssimo. Sim, sim. Turiaçu é a terra do abacaxi, é Arari. Melancia. A melancia, aqueles festivais da melancia, eu me lembro que eu ia muito no tempo do saudoso prefeito Leão. Sim. Leão Santos. São José de Ribamara, aqui pertinho, é o Peixe Pedra. São Luís é conhecido como a terra do arroz de Cuxá, do camarão. Então, esses festivais seriam muito importantes, né? A volta desses festivais, porque além da participação da população de cada cidade, muitos turistas com certeza iriam para lá prestigiar. Olha, a gente já apoia o Festival das Túlias, que é o maior festival gastronômico que acontece aqui em São Luís, e a gente estava preparando uma programação para apoiar outros festivais no Maranhão, que aí foi o problema da pandemia, né? Se a gente parar para pensar, a secretaria foi desmembrada em 2019, e em fevereiro de 2020 a gente já ficou sabendo que um vírus tinha se espalhado pelo mundo e que infelizmente acabou travando muita coisa que foi planejado, tanto pelo secretário Catulé Júnior, quanto pelo governador Flávio Dino. Infelizmente, Ives, teve que ficar pelo caminho. Infelizmente, né? No intuito de salvar vidas, no intuito de otimizar esses recursos do governo do Estado, mas assim, eu acredito nesse momento, é até bom falar, tem um decreto de 11 de março que flexibilizou o uso das máscaras em ambientes fechados, isso para a atividade turística tem uma importância, assim, fantástica, porque o turismo lida com aglomeração, entendeu? Então, a partir do momento que lá no decreto está dizendo que cidades que têm mais de 70% de sua população vacinada, e a gente tem observado também os dados da Secretaria de Saúde, com a taxa de letalidade mais baixa do que sempre foi, pouquíssimas internações, a gente volta a um Estado mais parecido com o que a gente tinha de normalidade, entre, bote muitas aspas aí, antes da pandemia. E a gente acredita, Edson, que esse mês de junho, se a gente tiver o São João, eu acredito que o governador Carlos Brandão, que toma posse dia 31, vai fazer um São João lindo, se ele tiver condições, que a gente comece a ter um turismo muito mais forte do que estava antes da pandemia. Secretário, hoje é o encerramento da Semana do Artesão. Sexta-feira, dia 18, das 14 às 17, se não, já começou, por dentro do CEPRAMA, perfil do artesanato maranhense, e a entrega da carteira de mestre artesão e de artesãos de São Luís. São quatro mestres, na verdade é um reconhecimento para essas pessoas que trabalham com segmentos específicos do artesanato, para que elas se sintam estimuladas a dividir, a compartilhar os saberes e fazeres tradicionais, que eu estava te falando, que estavam se perdendo. Então, isso é um reconhecimento. A gente tem um setor de pesquisa chamado Observatório do Turismo. Esse Observatório do Turismo está junto com a equipe do CEPRAMA, ajudando a fazer esse mapeamento, para que as próximas gestões, inclusive a próxima gestão do governador Carlos Brandão, tenha esses subsídios e possa trabalhar com mais intensidade ainda do que a gente já tem trabalhado. Certo, então o encerramento é agora das 14h às 17h? É, está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Não vai ir para lá agora, não é isso? Para prestigiar o pessoal lá. É, para prestigiar lá. E depois vai ter alguma apresentação turística? É, na verdade, na verdade, não. Na verdade, a gente ainda não está aglomerando ainda, está evitando, né? O governo do Estado, obviamente. O privado está liberado, né? Mas a gente espera que, assim que a gente tiver condições realmente de fazer as festas, principalmente com o anúncio, que eu acredito, do São João, a gente possa voltar com essas ações. Secretário, agora, graças a Deus, a pandemia está indo embora. A flexibilização já das máscaras e tudo mais. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, juntamente com o próprio governo, eles vão fazer o carnaval em abril. Teria alguma possibilidade de aqui em São Luís ter um carnaval fora de época nesse período de abril, maio ou não? Está muito... Eu penso o seguinte, a gente está lá, diferente de lá, a gente tem uma mudança de gestão aqui. É, lógico. Então, a gente precisa observar isso com muito cuidado, né? O governador Carlos Brandão, ele precisa realmente sentar na cadeira para poder tomar as decisões. Eu acho que é precoce, a gente está comentando, tendo esse tipo de comentário, entendeu? Porque eu penso assim, se não tivesse as mudanças, né? Talvez poderia se pensar em algo nesse sentido. Mas o governador Carlos Brandão, ele precisa sentar, né? Ele precisa fazer uma análise bem grande, como é que estão as coisas, o governador Flávio Dino vai entregar um Estado saneado, vai entregar um Estado organizado. Muita coisa o próprio governador Carlos Brandão tem acompanhado, inclusive, do turismo. Ele gosta muito dessa área. Então, a gente é muito esperançoso de que ele não só irá continuar as coisas do governo Flávio Dino, como ele irá potencializar. Com certeza. E se não der para o Carnaval, fora de época, já vem o São João por aí, que com certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está com muita torcida que isso aconteça. Muita. Não fala o Carnaval fora de época, mas o São João, a gente está com muita esperança de que ele vá acontecer. E se der tudo certo com a pandemia, indo para o espaço como está indo, quem sabe até antecipe um pouco as festas do São João, né? Tomara. Um pouco antes. Amém. Vou ficar na torcida aqui, viu? Para que suas palavras deem certo. Olha, aqui no programa Fora Timbira, começamos com Hugo Ricardo de Paiva Veiga, o nosso amigo Hugo Veiga, secretário adjunto de turismo do Maranhão, falando a respeito do encerramento da Semana do Artesão. Secretário, dois minutos para as suas considerações finais. Primeiro, convocar, convidar a população lá para o CEPRAMA, nesse encerramento da Semana do Artesão. e o senhor fala aí alguma pergunta que eu não lhe fiz, o senhor fica bem à vontade aqui no nosso programa. Tudo bem, senhor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, convidar a família maranhense, os ludovicenses, turistas, visitantes, a conhecer o CEPRAMA, que fica ali na Rua São Pantaleão, já do lado do Hospital Geral, para conhecer o que tem de mais bonito no nosso artesanato, que é uma produção associada ao turismo, e falar mais uma vez das entregas, né? A gente tem entregas de obras, esse final de semana, em São João do Soter, em Aldeias Altas, em Caxias, uma série... Com a presença do governador... Lá em Caxias, com a presença do governador Flávio Dino, para a entrega de uma obra que é icônica, que é um pedido de muitos anos, na cidade de Caxias, que é a terra do secretário Cato Lé Júnior, e faz parte do nosso polo turístico cocais. Então, é a cidade mais importante do polo cocais. Há um pedido da comunidade de muitos anos, a entrega da Beira Rio, uma obra icônica, e vai ter a presença do governador Flávio Dino, e do próximo governador Carlos Brandão também. Então, se vocês estiverem por Caxias, estejam lá amanhã, no final da tarde. Se estiverem aqui por São Luís, visitem o CEPRAMA. E Caxias ali é espetacular, aqueles rios de Caxias, aquela tradicional galinha de parida, né, senhor? Pirão de parida. Pirão de parida. Espetacular. Quem vai lá... Tem que comer. Tem que parar... A gente vai para Teresina, vai para Fortaleza, mas tem que parar em Caxias para esse pirão de parida. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que o senhor gostaria de apresentar? Não, só isso. É pedir para que as pessoas realmente visitem o CEPRAMA, né? A gente pede que, se você tiver algum presente, não sabe de onde comprar um presente, quer dar alguma coisa especial para alguém, dá uma passadinha no CEPRAMA e prestigir nossos artesãos. Certo. Só para fechar, secretário, o CEPRAMA, amanhã é sábado? É aberto sábado, domingo? É aberto sábado e domingo, tá? Então, a visitação está tranquila para vocês. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado, pessoal.